Olha, nós sabemos que todos os órgãos aqui que acompanham o nosso município já têm suas funções definidas, né? E o conselheiro tutelar, ele precisa se informar disso, para que o conselheiro tutelar possa ali exercer o seu papel, né? Com clareza, possa exercer o seu papel ali com responsabilidade, porque, assim, essa articulação é importante porque cada órgão, como eu falei, tem suas funções definidas. Então, o conselheiro tutelar precisa também conhecer que tipo de funções é que cada órgão presta, que tipo de serviço, né? E quando, né, e voltando já, né, de início, o conselheiro tutelar presente, ele vai fazer, claro, uma boa articulação. E uma das minhas propostas como conselheiro tutelar, né, pedagoga também me formei, né, Eu sempre tive vontade de atuar nessa área, mas até o momento, Deus me permitiu, esperando onde é que Deus vai me colocar. E eu quero ter um contato bem mais próximo, principalmente com nossos pedagogos aqui, que são muito bem... Eu admiro muito, principalmente a professora da minha filha, né, a professora Sheila e os demais professores ali da Escola Gabriela Liz. Hoje nós temos uma turma aí de alfabetizadores muito competentes e eu admiro muito o trabalho da escola. Então eu quero poder estar articulando isso, estando presente nos trabalhos que a escola, né, durante o ano letivo, acaba proporcionando para as famílias. Estar fortalecendo isso. Por quê? Porque o professor, o pedagogo, ele é uma das pessoas que trabalha praticamente parte do dia, fica com as nossas crianças. Então, ali, aquele professor ali, ele tendo aquele contato próximo, ele vai saber quando a sua criança está sofrendo qualquer tipo de abuso. E aí eu quero poder estar próxima, eu quero poder estar aproveitando as oportunidades de atividades, né, que a escola propõe para mim estar podendo estar ali entrando, cumprindo o meu papel de conselheira, de acordo, né, com os dias, de acordo com a situação do momento, né. Porque isso é muito importante, o conselheiro tutelar precisa ter um, fazer uma observação, porque nós sabemos que a nossa sociedade, o comportamento da nossa sociedade social muda dia após dia. Hoje, aquilo que antes era absurdo, né, aquilo que era, hoje está sendo normal. Hoje, infelizmente, é o que nós estamos vendo, vivenciando, e eu preciso, como conselheiro tutelar, se Deus querer, eu pretendo estar articulando isso entre os órgãos, principalmente a escola, e estar aí também encaminhando, né, essa criança ou esse adolescente, né, para os demais órgãos que possam aí tomar suas, né, devidas medidas protetivas, né, com a criança e estar presente. Não só, tipo, encaminhar e esquecer, não, é encaminhar e procurar saber, é encaminhar e estar sempre atento, se realmente aquela criança, aquela criança ou o adolescente foi encaminhado, está sendo, né, atendida de maneira responsável, de maneira correta, e eu pretendo fortalecer isso, não que não tenha, né, entre os órgãos, já tem sim, é claro, mas, como se fala assim, que fortalecer essa comunicação aí, né, fortalecer essa articulação, exige não só do órgão, né, do conselho titular em si, mas exige também de todos os órgãos ter essa consciência, de que quando os órgãos têm uma boa comunicação, vai ser bom para todo mundo, as coisas vão se resolver da melhor maneira possível, até porque, é, é, isso é uma das minhas propostas, eu vou até falar aqui algo, é, se, assim, Deus permitir, eu não vou, como conselheira tutelar, né, colega, eu não vou ser a mulher maravilha para resolver todos os problemas, vai depender muito, aí, da participação da família, da participação dos órgãos, para que se fortaleça essa comunicação, uma comunicação hoje clara, objetiva, que, com propósito, faz toda a diferença, então, é um dos meus propósitos, né, objetivos, né, como conselheira tutelar.